Acabou o encontro com 10. Num jogo muito fraco, Braga tentou assumir o controle, mas Carlos Fernandes errou a pontaria. Mais sobressaltado ficou Paulo Santos, após um pontapé livre de Jossivalta. Valeu depois um penalti para animar o jogo. O lance entre Bruno Fernandes e Wender, com Paulo Costa a marcar o castigo. Muitos protestos do Desportivo das Aves, os adeptos não ficaram nada convencidos, mas Wender marcou o golo que decidiu o jogo aos 33 minutos. Depois o Aves também pediu penalti sobre a Hernani. Desta vez o árbitro não considerou faltosa a queda do jogador da equipa da casa. Ao intervalo, por isso, um penalti a zero para o Braga. Na segunda parte foram precisos 25 minutos para ver um remate à baliza. Foi do recém-entrado Cezinha. Marcel também entrou na segunda parte e rematou ao lado. O Braga controlou o jogo, mas no último quarto de hora ficou sem Cezinha, que viu vermelho direto. A verdade é que o Aves nunca encontrou soluções para criar lances de golo na segunda parte. Por isso, o Braga acabou por conseguir uma importante vitória antes do jogo de quinta-feira com o Queve Verona para a Taça Ueta. A primeira ronda em Aveiro, com a beira-mar, o Braga de Carlos Carvalhal entrou a ganhar em casa na primeira jornada ao Passos de Ferreira. Aos 19 minutos, primeiro lance de maior significado na partida. João Pinto marca o livre. Carlos Fernandes, o defesa, a apoiar o ataque, atira para fora. Aos 27 minutos, mais uma vez de livre, mas agora para o Desportivo das Aves. Lance de grande perigo. Jossi Walter vai atirar à barra da baliza defendida por Paulo Santos. Já está, com muito perigo. Grande remate de Jossi Walter. Paulo Santos não chega e depois Nené também não. Ao minuto 33, o lance de maior polémica de todo o jogo. Vai ser grande pronunidade para o Sporting Braga. Excelente lance de Zé Carlos. A assistência para Vendor, roda muito bem. Vai ser derrubado por Bruno Fernandes, que tinha entrado pouco antes. Paulo Costa mostra amarelo ao defesa do Desportivo das Aves, Bruno Fernandes. E o Braga ganhava uma grande pronunidade. Repetição do lance. Grande arrancada de Zé Carlos. Excelente ponta de lança. Vendor muito bem a rodar. É agarrado por Bruno Fernandes, mas só depois cai o avançado brasileiro do Sporting de Braga. Grande pronunidade, muito contestada pela equipa do Desportivo das Aves. Mas Paulo Costa marcou grande pronunidade. Vendor encarrega-se da cobrança e converte. O jogador do Braga faz 1 a 0. Seria também o único golo da partida. Vendor festeja. Repare-se que na marcação da grande pronunidade denuncia muito o remate. Rui Fariado vinha, ainda toca na bola, mas não de forma suficiente para evitar o golo do Sporting de Braga. Vendor a marcar na Liga Portuguesa. Caminhávamos para o intervalo. Livre para a equipa do Desportivo das Aves. Vítor Manuel, o capitão, a cobrar muito mal, muito por cima da baliza de Paulo Santos. Expectativas frustradas por parte do técnico do Aves, Neca. E agora um lance também de perigo. Livre batido e aqui os protestos, muitos protestos do Desportivo das Aves. Toda a gente a pedir grande pronunidade de Zé Carlos, o avançado do Braga que apoiou neste lance a defesa. Entenderem os avanços que Hernani foi carregado por Zé Carlos. Assim não o entendeu. Paulo Costa deixou seguir. De novo de bola parada. Jossi Walter, para não variar, a defesa de Paulo Santos, que protesta. O árbitro Paulo Costa entendeu que era canto. Na segunda parte a equipa do Desportivo das Aves reagia, mas com consequências quase nulas. Aqui um lance em que Vítor Manuel vai concluir com um remato muito por cima da baliza de Paulo Santos. Façam desbarcações cruzadas, tem que ir para ali e ele para cá. Ouviram as indicações de Carlos Carvalhal, o treinador do Sporting Braga. Braga estava em vantagem. Braga também a tentar reagir. Vai haver remato de Cezinha neste lance, mas para não variar mal. O jogo era aos repelões, de má qualidade, no estádio do Desportivo das Aves. Lance de Marcel, que tinha entrado um minuto antes. Um lance de muito perigo, já aos 76 minutos. Muito perto da baliza este remate de Marcel. Vai ter trabalho complicado com Zé Carlos, titular. Ao minuto 78, cartão vermelho direto para Cezinha. Não acertou na bola, acertou em Mércio. E Paulo Costa a decidir se pelo cartão vermelho direto a expulsão de Cezinha. O Braga iria jogar 12 minutos com 10 unidades, com vantagem de 1 a 0. Ainda o Braga na reação, através de Zé Carlos, um jogador de grande mobilidade na frente de ataque, o ex-marítimo. Mal na conclusão. O jogo iria chegar ao fim, pouco depois, com o Sporting de Braga de Carlos Carvalhal, 100% vitorioso, o festejo do capitão Paulo Jorge, defesa central. O Braga volta a vencer dois jogos, duas vitórias, na Liga Portuguesa. Carlos Carvalhal afirmou que o...